E aí pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago a resenha completa de um perfume importado com um ótimo custo e benefício pra vocês. Tô falando do The Secret Temptation de Antônio Bandeiras. Querem saber tudo sobre essa fragrância aqui? Então vem comigo que o vídeo vai começar. Bom pessoal, esse perfume chegou aqui pra mim através da loja parceira aqui do canal Ellison Rosa que é a W.L. Import do meu amigo Wagner. Então se vocês têm interesse em adquirir perfumes 100% originais é só procurar ele, vou deixar o contato passando aqui pra vocês. Fala quem é inscrito no canal, que viu esse vídeo e ele vai dar um desconto especial pra vocês. Quero pedir também pra quem ainda não é inscrito no meu canal é um apaixonado pelo mundo da perfumaria que já possa se inscrever também. Já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo e também não esquece de clicar no sininho de notificações pra você receber o aviso dos novos vídeos que eu postar aqui no YouTube. Eu quero deixar passando pra vocês o meu Instagram lá eu posto conteúdos exclusivos sorteios quando tem é realizado por lá então me segue aí pra você ficar por dentro de tudo. Sem mais delongas, vamos lá pro que interessa. Então eu vou começar aqui mostrando a apresentação pra vocês como eu sempre faço é um frasco realmente muito bonito todo vermelho aqui a gente tem essa plaquinha de plástico que imita metal porém é plástico escrito Antônio Bandeiras The Secret Temptation aqui atrás a gente não tem nada o frasco é meio goleado atrás aqui a gente tem uma tampa de plástico que segura super bem no frasco você pode confiar de verdade e o borrifador também funciona perfeitamente muito bom despeja uma quantidade muito boa de perfume e a caixa é bem legalzinha também ela é toda cinza com essa tira aqui vermelha escrito The Secret Temptation Antônio Bandeiras ou de toalete 100ml aqui atrás a gente tem a foto do nosso tão querido Tonhão bem elegante bem charmoso e por dentro a gente tem aquela contra caixa que ajuda a armazenar a fragrância o frasco vem muito bem estocado e a apresentação é muito bonita passando a pirâmide olfativa pra vocês nas lotas de topo na saída da fragrância a gente vai ter bergamota pimenta rosa elemi e cardamomo nas notas de coração artemísia manjericão e jasmin e nas notas de fundo na base da fragrância a gente vai ter notas amadeiradas vetiver almisca e baunilha uma fragrância que tem uma construção bem simples e bem fácil também de ser decifrada bom assim que eu borrifo essa fragrância na minha pele eu sinto uma explosão de pimenta sinto até um toquezinho cítrico de bergamota mas o grande destaque mesmo fica pra essa nota de pimenta que é muito agressiva e dá até uma radidinha aqui no nariz mas com o passarete aproximadamente 1 minuto essa nota de pimenta vai dando uma assentada e eu consigo sentir aqui um toque especiado de cardamomo e também a nota de elemi se apresenta bastante pra quem não sabe o que é que é essa nota de elemi é uma resina e ajuda a trazer um frescor pra fragrância tá então a gente tem aqui uma abertura que tem sim seu toque fresco porém muito apimentada é uma fragrância que não tem tanta evolução assim por volta de 5 minutos no máximo ela já vai ter evoluído tudo o que tinha pra evoluir a gente começa a sentir um toque mais adocicado e abaunilhado devido a nota de baunilha que está presente lá nas notas de base e junto com essa nota de baunilha a gente começa a sentir um toque mais amadeirado principalmente do vetiver e assim, pra equilibrar isso tudo nas notas de coração a gente tem um toque mais herbal bem evidente principalmente da artemisa trabalhando junto com o manjericão é assim pessoal é uma fragrância complicada no início na primeira borrifada você leva um soco de pimenta no nariz e muitas pessoas podem desistir da fragrância logo nas primeiras borrifadas porém na evolução as coisas vão se encaixando as notas vão ficando nos seus devidos lugares a gente vai ter a baunilha vai ter esse toque apimentado mas essas notas herbais entram aqui trazendo equilíbrio a gente vai ter a almíscar também na base que traz o conforto traz uma maciez deixando o perfume mais aconchegante então assim, borrifa o perfume na pele de vocês e espera um pouco evoluir né espera uns 3, 4 minutos pra vocês verem como ela vai se comportar na pele de vocês porque a saída realmente assusta mas na evolução aí o perfume vai ficando mais calmo e é uma fragrância deliciosa em qual ocasiões eu indico que vocês utilizam esse perfume? bom pessoal cada um é dono do seu próprio perfume cada um utiliza da maneira que quiser mas eu vou dar algumas dicas aqui que podem ajudar vocês tá esse tipo de perfume aqui não é pra você utilizar em altas temperaturas ou no verão pra isso você tem o King of Seduction você tem o Blue Seduction que vai te atender em altas temperaturas essa fragrância aqui é mais noturna pra você utilizar em uma temperatura mais baixa ele é focado pra arte da sedução ele é um perfume quente misterioso envolvente e vai encaixar super bem com encontros românticos pra você que quer agradar sua esposa sua noiva sua namorada ou até mesmo pra você que vai pro primeiro encontro ele encaixa perfeitamente tá mas durante o dia a dia em altas temperaturas e no verão ele não rola então pessoal ele não é um perfume versátil e não serve pra ser perfume assinatura infelizmente se você quer isso tem outras opções aí de outono bandeiras que são bem legais inclusive eu já fiz resenha do King of Seduction vou deixar passando aqui pra vocês é um perfume que se encaixa perfeitamente no verãozão no dia a dia em altas temperaturas mas esse aqui ele te limita um pouco tá ele é mais quente ele é mais sedutor mais adocicado então você mesmo se utilizar vai se incomodar um pouco né se você transpirar ele reacende ele dá uma reativada e isso vai te incomodar por causa dessa nota de pimenta esse adocicado da baunilha então não é o tipo de perfume assinatura tá você pode utilizar com uma simples calça jeans um tênis e uma camisa de malha uma camisa polo mas não dá pra utilizar a de bermuda e camiseta tá pessoal até porque como eu disse ele não é o tipo de perfume pra você utilizar no verão sobre a performance dele eu falo pra vocês que até me surpreendeu de forma positiva todo mundo sabe não é segredo pra ninguém que os perfumes de Antônio Bandeiras não tem tanta qualidade são fragrâncias mais sintéticas e que não tem uma performance tão boa assim tá porém o The Secret Temptation é um pouco acima da média ele tem uma qualidade melhor do que os outros da linha e também uma performance um pouco superior ele projeta na minha pele por volta de uma hora mais evidente deixa um certo rastro se alguém chegar numa distância de um metro um metro e meio pra conversar com você vai sentir o cheiro e certamente vai elogiar porque é um perfume muito agradável e fixa aí por volta de 6 horas e meia a 7 horas de forma mais intimista como se fosse um Harmony Cold um Midnight in Paris que são perfumes focados para encontros e que não são tão explosivos assim é um perfume que dá pra utilizar em baladas? até dá mas você tem que ter uma coisa em mente ele é um perfume intimista se você vai com a sua namorada ou a sua esposa beleza você vai estar perfumado pra você e pra ela também mas se você vai solteirão quer cair na pista toma cuidado porque esse perfume aqui não vai te atender e antes de encerrar esse vídeo eu quero dar um recadinho muito importante pra vocês a WL Import está realizando uma rifa de um Creed Aventus um perfume de nicho caríssimo que estava alinhado em mais de R$ 1.500 então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da rifa vai correr pela Loteria Federal não se preocupe é uma coisa segura qualquer dúvida que vocês tiverem podem procurar o Wagner tanto no WhatsApp quanto no Instagram pra tirar qualquer dúvida com ele e assim vai do número 0 ao 99 custa R$ 15 cada número quanto mais você comprar mais chance tem de ganhar e é claro você tem que contar com a sua sorte quem sabe aí você não é um sortudo que leva pra casa um Creed Aventus pelo valor de R$ 15 então é isso pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido bastante deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários se você já conhece essa fragrância se tem curiosidade deixe aí nos comentários que a gente troca essa ideia beleza? quero pedir novamente pra quem ainda não é inscrito no meu canal que já possa se inscrevendo já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo e também não esquece de clicar no sininho de notificações pra você poder receber o aviso dos novos vídeos que eu postar aqui no Youtube um grande abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo